Olá pessoal, aqui quem fala é a Ulf e hoje eu estou aqui de volta no Ultimate Cat para trazer mais um episódio para vocês Lembrando pessoal que se você gosta de Ultimate Cat, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal porque é muito importante E hoje pessoal, o que nós vamos fazer? Música de aventura Hoje pessoal, nós vamos enfrentar os bosses Que basicamente são os chefões que são onde está marcando essas casalinhas pessoal Eles são muito, mas muito, mas muito fortes Eu não sei quais são os chefões, tá pessoal? Mas, pra cá já está mostrando o chefão E com certeza é aquele gato Com certeza é aquele gato E hoje pessoal, vamos enfrentar os chefões E eu vou fazer isso em partes Então, esse aqui vai ser o nosso primeiro chefão Depois eu vou fazer um vídeo perfeito O segundo, o terceiro né E também, vamos ver, tem um, dois, três, quatro Nós temos mais cinco chefões pessoal Então né, vamos lá E gente, porque que eu quero enfrentar eles agora? Por causa gente, porque quando eu já tiver meus filhotes e tal Não vai ter graça de eu fazer isso, né? Por causa que daí vai ter um monte de jeito, de... De gato pra me ajudar Então, vamos lá gente Três, dois, um e... Eu confundi o boss Mas, tá, tá tudo bem, né? Né? Né, né? Não tô sabendo de nada E agora pessoal, tá apontando ele, tá bem pertinho Mas, onde será que ele tá? Ai, ai, ai Peraí pessoal Eu acho que ele está atrás desse demônio E eu tenho quase certeza que é um cachorro, gente Quase certeza Mas, deixa eu tomar uma distância Agora vai Uh, ah Não consigo Peraí, vai de novo, vai de novo, vai de novo Peraí Três Dois Um e... Vai, 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 vai Consegui Tá, mas cadê esse boss? Tá Peraí Mas é? Você pular Vocês estão gritando Tá, tem uma pessoa Será que é... Pessoa que é o boss? Não, não é Hum... Gente, sério Eu não tô conseguindo achar esse boss Peraí Gente, não tô conseguindo achar Deve ser uma pessoa Não é possível Não é possível Gente, tem carinha bem nervosinho De olho vermelho E isso com certeza é o chefão Agora vai, gente Três Dois Dois Um e... Vai Começou, gente Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô com medo Tô com medo Tô com medo, tô com medo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Conseguimos, pessoal Já matamos O Doberman Esse boss foi... Não foi tão difícil, né, pessoal De matar ele Nós conseguimos, pessoal Matamos O nosso primeiro boss Que é o Doberman Agora Depois A gente vai Pra esse boss Que tá aqui E vamos ver O que ele vai ser E se ele vai ser Difícil da gente matar Mas, bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Foi um vídeo Né Curtinho Porque a gente matou Aqui O nosso primeiro boss Então, se você gostou Do vídeo Não esqueça De deixar o like E se inscrever No canal Porque é muito importante Então Um grande beijinho Da Wolf Pra vocês E até o próximo vídeo